Música Eu vou falar sobre lista de convidado. Como organizar uma lista para um casamento na praia? A preocupação de quantas pessoas virão, quantas pessoas faltam, se é a mesma coisa se o casamento fosse na cidade onde vocês residem. E eu posso dizer que não, não é a mesma coisa. A gente tem uma incidência um pouco maior de falta. Então eu sempre sugiro que organize a lista completa. Anota, escreve já na planilha que o cerimonial vai passar para vocês. Por quê? Não ter dois trabalhos depois. Então assim, já vai ficar uma dica paralela. Já começa a organizar certinho. Já vai lá na lista, vai para o Excel, porque depois lá na frente você economiza um trabalhão. Então assim, organiza a sua lista do noivo, com a mãe, os pais da noiva, os pais do noiva. Organiza todo mundo. Tem que convidar? Você chega no número final de convidados. Vamos supor 250 convidados? Em grande maioria, o que acontece? A gente tem uma quebra de 30% a 40%. Mas o que é importante colocar para você, noivos, para vocês, noivos que estão pensando na lista? Isso não é uma regra. O casamento na praia, ele acaba que tem um número menor de pessoas, né? A convidar, né? Então assim, quanto menor, mais íntimo for o casamento, menos nós vamos ter de falta. Agora, se você tem uma lista, um universo de uma lista de 500 pessoas, quase que 50%, 40% pode haver essa quebra. Porque no universo de 500 pessoas, é difícil você ser amigo íntimo dessas 500 pessoas. Agora, 200, 250, é bem mais fácil. Porque se a gente dividir esse número entre você, noivo, família da noiva, né? E família do noivo, fica pouquinha, gente. E a pessoa se sente tão íntima, se sente tão honrada por aquele convite que ela vai. Porque assim, o que é importante analisar? Quando você está na sua cidade, você vai para um casamento, recebe um convite, ai, adorei, vou sim. De manhã você está em casa, você toma café, você almoça, ai vai no salão, faz o cabelo, faz maquiagem, se arruma e vai para o casamento. Casamento na praia não é assim. Ele demanda uma série de coisas que você precisa se planejar para ir para esse casamento. Translado, viagem, hospedagem. Então assim, você precisa realmente se organizar para estar aqui. Então ninguém consegue decidir se vai ou não ao casamento no sábado de manhã. Então assim, esse convidado, ele se programa para estar com vocês. Então essa lista, ela tem realmente presente ali, né? Realmente vem quem gosta muito de vocês, quem pode estar aqui assim de coração e que vai fazer um esforço para estar aqui. Porque se a gente parar para pensar até em termos de custo, é claro que o convidado, ele investe muito mais, porque assim, ele vai, é como eu falei, né? Ele vai ver passagem aérea, vai ver, vai vir de carro, ele vai ver hotel, ele vai ver presente, ele vai ver roupa, traje daqui a pouquinho eu vou falar. Então assim, é um monte de coisas importantes que ele precisa se organizar para estar aqui com você. Então assim, a minha dica é, faça a sua lista, pegue por média 30% de faltosos, mas de olho nessa análise. Se não forem pessoas tão íntimas, ou se tiver um perfil de pessoas assim, um pouco mais de idade e tal, a probabilidade dessas pessoas virem é um pouquinho menor. Então assim, olha pausadamente, nome a nome, e sem dúvida você vai ter um número mais aproximado para conseguir fazer todo o seu planejamento, tá bom? Então fique atento, não deixe de convidar as pessoas, mas com certeza aquelas pessoas que a gente convida só por educação, acabam não vindo, o que às vezes não tem jeito, não tem como fugir, tá bom? Essa é a minha dica de hoje para o Casa Mi TV.